Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não pensa, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, e tudo mudou Você diz que eu saber, o que me ouvi de errado E o meu erro foi ver, que estar ao seu lado Bastaria, a meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia, seu nome não me abandone Mesmo querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz que eu saber, o que me ouvi de errado E o meu erro foi ver, que estar ao seu lado Bastaria, a meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia, seu nome não me abandone Eu não me abandone, jamais Eu não me abandone, jamais Eu não me abandone, jamais Estou querendo, eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz que eu saber, o que me ouvi de errado E o meu erro foi ver, que estar ao seu lado Bastaria, a meu Deus era tudo o que eu queria Eu dizia, seu nome não me abandone, jamais Eu perco a música ponta-zima, mais amor E de justiça em Chivas Sua alegria moçada A guitarra parte O baixo, Lucas Azevedo O nosso homem, Cecília Felipe Os tegrados, Fernando Os tegrados, os tegrados, os tegrados Um santo, um santo, um santo e um santo E eu não vou trabalhar E aquilo que me conhece muito café Valeu! Valeu! Não me abandone, jamais 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 Valeu!